A Sociedade Filarmónica Requeria dos Lavradores está preparada para acolher e receber pessoas que necessitem de casa nestes dias da crise sisma ou vulcânica em São Jorge. Francisca Leonardo, que faz parte da Direção da Sociedade da Freguesia de Santo Antão, conta-nos que este centro de acolhimento temporário contou com o apoio de várias pessoas. Nós quando começámos a ver que provavelmente as pessoas das velas não iam ter espaço suficiente em casas particulares, tomámos a iniciativa de fazer este centro de acolhimento temporário. Foi feito também com a ajuda das pessoas aqui da Freguesia e até algumas pessoas de outras ilhas que nos cederam colchões, roupa de cama, inclusive também houve uma senhora do Fael que nos mandou roupa quente, se alguém necessitasse, produtos de higiene, material de cozinha, tudo e mais alguma coisa. E muitas pessoas também nos cederam lençóis mais quentes, etc. Também tivemos o apoio de várias pessoas que se juntaram a nós e que nos ajudaram a limpar e que deixaram que isto ficasse tão limpo. Também tivemos o apoio para montar lá embaixo um chuveiro com água quente, que era uma coisa que não tínhamos ainda, para poder dar as condições básicas para se alguém pudesse passar aqui uma noite. Este espaço está preparado para 20 pessoas, mas é possível acolher mais pessoas, caso seja necessário. É assim, para já, neste momento, com as colchões que temos aqui, dá mais ou menos para 20 pessoas. No entanto, temos já mais colchões reservados em casa de pessoas que já nos disponibilizaram esses colchões e se for eventualmente necessário encher o salão com pessoas, penso que não vai haver falta de colchões nem de roupa de cama. Muita gente se tem disponibilizado a ajudar e estamos a aguardar neste momento. Se for necessário, penso que temos maneira de receber bastante as pessoas aqui. Hoje esteu, amanhã meu. Desde o início que a direcção não pensou duas vezes em fazer este espaço de acolhimento temporário. A ideia é as pessoas sentirem algum conforto e até o momento já algumas pessoas passaram aqui umas noites. A direcção, da Recreio dos Lavradores em Santo Antão, sente-se orgulhosa e com as mangas arregaçadas para ajudar no que for preciso. É assim, eu acho que se fosse ao contrário, gostava muito que também fizessem isto por nós e tenho a certeza que o fariam. E desde o primeiro dia que nós não pensámos duas vezes em ter este espaço disponível para quem fosse preciso. Porque é muito complicado, nós às vezes vemos nas notícias, principalmente agora com a guerra, que muita gente tem que de um dia para o outro pegar nas suas colchões e sair de casa. E nós nunca sabemos quando é que vai ser a nossa vez. E agora foi o exemplo de muitas pessoas que se assustaram e que pegaram nas suas coisas e saíram de casa. E nós queríamos ter um sítio para que as pessoas pudessem sentir algum conforto. Também ouvimos relatos de pessoas que estavam a dormir em carros, etc. E simplesmente achámos que não havia necessidade disso e queríamos-lhe garantir um pequeno conforto para passarem a noite quente num sítio para descansarem, para poderem tomar um banho quente e para poderem fazer a sua comida aqui. E quisemos garantir isso. Já tivemos inclusive um casal que passou aqui duas noites, que depois acabou por ir para o pico porque já tinha casa lá. Mas eles agradeceram imenso, ficaram imensamente gratos. E pronto, eu acho que isso paga tudo, todo o esforço que nós tivemos paga tudo o que as pessoas... Ver o sorriso na cara das pessoas e também sentir um pouco aquela emoção quando chegam aqui e encontram alguém que lhes abriu uma porta e que lhes deu uma cama. E sinceramente, pronto, eu acho que não há nada que pague isso e eu tenho muito orgulho no que nós fizemos e falo por mim e por toda a gente que nos ajudou. Nós temos muito orgulho em receber aqui pessoas e no que pudermos ajudar, seja noite e dia, vamos estar aqui. Imagem e reportagem Maurício de Jesus, a Rádio Ilhéu, a acompanhar a crise sismo-volcânica na ilha de São Jorge. Imagem e reportagem Maurício de Jesus, a Rádio Ilhéu, a acompanhar a crise sismo-volcânica na ilha de São Jorge. Imagem e reportagem Maurício de Jesus, a Rádio Ilhéu, a acompanhar a crise sismo-volcânica na ilha de São Jorge.